Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com uma revisão da disciplina de arte, tá bom? Vamos retomar alguns pontos importantes, tá? Eu parotei aqui o tema gerador da nossa postura do primeiro trimestre, tá? Que foi arte e respeito ambiental. A partir desse tema, nós conhecemos grupos musicais, conhecemos alguns artistas e o trabalho deles, tá? Então, o primeiro que eu coloquei aqui, ó, foi o Vicky Muniz, que ele trabalhou e construiu obras feitas de sucata, utilizando lixo, né? E materiais que foram descartados, ele recolheu esses materiais e criou grandes obras. O próximo foi o Franz Kajerberg. Franz Kajerberg, ele retratou a tristeza e a indignação que ele tinha com relação às queimadas, através da sua obra, né? Ele utilizou pedaços de árvores queimadas e manifestou toda aquela tristeza e indignação que ele tinha com as questões ambientais, né? E expondo o que era o desejo dele e que as pessoas tivessem mais consciência com relação à preservação do meio ambiente, tá bom? Grupo Batumbaté. Esse grupo, eles tocavam instrumentos feitos com sucata, né? Ficaram muito conhecidos, né? Nós trabalhamos sobre eles na nossa apostila, fizemos algumas atividades, né? Outro ponto que a gente trabalhou na nossa apostila, no primeiro trimestre, foi sobre a luteria, que era a arte de construir instrumentos musicais, né? E a partir desse tema, nós conhecemos três artistas muito espetaculares, né? Que são os Luthier Stradivari, Smetik e o Fernando Sardo, né? Na aula anterior, nós vimos que o Stradivari, ele criou o violino mais famoso do mundo, que é conhecido como o violino Stradivarius, né? Que levou o nome do artista a uma fã mundial. Vemos sobre o Smetik, vemos sobre o Fernando Sardo, né? Que são artistas e musicistas aqui, que viveram aqui no Brasil. O Smetik veio da Suíça, para o Brasil, né? Morou na Bahia, em Salvador, na Bahia, e construiu uma carreira aqui no Brasil, trabalhando com música, com a construção de instrumentos, né? Fernando Sardo também é um artista brasileiro, né? Que tem um repertório musical aí muito grande, e é algo que soma muito com a cultura do Brasil, tá bom? Bom, pessoal, é uma revisão bem breve mesmo, só para retomar os conteúdos que nós trabalhamos, e dar a devida importância que esses temas têm. E agora a gente vai dar sequência em umas perguntinhas, tá bom? Para vocês responderem com base naquilo que a gente trabalhou, ok, pessoal? Tchau, tchau. 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 Tchau.